Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Adeus Schmidt fez um discurso para os brothers e decidiu eliminar do BBB23 Sapata e M.S. Guimê após importunarem sexualmente Bruna e Dania Mendes na festa do líder de ontem no BBB23. O BBB23 respeita a opinião da convidada, mas também tem seu posicionamento sobre os envolvidos. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, mas acima de tudo uma mulher. E como todas as mulheres merecem respeito absoluto, nós conversamos com a Dania, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos. Assim, decidimos eliminar Sapata e M.S. Guimê. M.S. Guimê e Karek Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendes e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influência algumas vezes, mesmo sem seu consentimento. E a Sapata forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto fundo do mar. A produção chegou a chamar sua atenção. M.S. Guimê.